Olá pessoal, eu sou a Maísa Ruda, eu estou aqui na American Cake Fair em Orlando e vou mostrar para vocês o que eu achei mais interessante. Aqui na feira tem celebridades do mundo todo trazendo novidades para os cake designers e tem obras de artes verdadeiras, feitas de açúcar, inacreditável, coisa de louco. Você vai ver, vou mostrar para vocês, vocês vão ver do que eu estou falando. Todos baseados em filmes famosos e são todos de açúcar, gente. Uma maravilha. Olha, cada detalhe, os brilhos, tudo comestível. Que lindo, né gente? Tem mais coisa bonita para a gente ver. Vamos lá ver. Música Então, gente, aqui tem as lojas que vieram de várias partes do mundo para mostrar todas as novidades para cake designers. Então, não tem coisa assim de receita para fazer bolo, essas coisas, não. Mas para decoração tem tudo que você imagina. Todo tipo de trabalho, todo tipo de técnicas novas que vão chegando. São coisas que vão do romântico, coisas modernas, coisas clássicas. A gente fica perdido aqui porque a gente quer comprar tudo. Então, mas vale a pena mesmo. Para quem trabalha com isso, eu não entendo. Tem que estar aqui, mandar gente vir fazer curso, vir aprender, porque realmente é fantástico esse mundo aqui para quem trabalha com designer de bolo. Música Agora, a parte de bolo de escultura. Olha que maravilha, gente. Olha cada detalhe desse violino. Imagina, vamos cortar o bolo. Dá até dó. Maravilhoso. Olha os detalhes de ser pérolas aqui. Muito lindo. Esse bolo flutuante. Nossa, é impressionante. Esse é um bolo de escultura. Olha que fantástico. Muito bonito o cabelo dela, olha. Ai, esse jacaré está uma simpatia. Mexer com açúcar é muito difícil. Se tiver uma umidade no ar, muda tudo. Olha essa água. Olha o detalhe das bolhas. Uau, está lindo. Lindo. Fantástico. Eu gostei dos livros. Olha que perfeição os livros. Os pés. Olha que bonitinho. Gosto dos detalhes. Foi legal quando eu fui fazer, eu pensei de fazer, eu falei, eu quero alguma coisa que não precisa ser grande, alto, não. Porque todo mundo vai fazer. Eu quero que a pessoa pare e pense, é de verdade? Isso que eu gosto do bolo, quando eu paro e penso, é de verdade? É de verdade. É de verdade? Então, é de verdade. É bolo. E a ideia que tinha algo que lembrasse a Flórida, pensei, as laranjas deram uma escapadinha e foram para a praia, como a gente faz sempre. Cada final de semana, cada feriado que dá, uma escapadinha e ir para a praia. Olha os detalhes, tudo comestível. Tudo comestível. E dentro aqui está lá o nosso querido pão de ló recheado. E engraçado que esse bolo é velho, ele é simples, mas está todo mundo parando nele aí. Isso que eu estou achando muito engraçado, isso. Param, tiram foto, fico feliz. Agora, vem cá, vou mostrar o outro assim que me impressionou bastante. Fiquei bem impactada com ele. Ainda nesse tema da Flórida. Gostei muito desse aqui. Olha o trabalho que essa pessoa teve. Você olhando daqui, de baixo, parece que você está no fundo do rio, que você mergulhou agora e vê a vida ali embaixo. Olha. Olha os peixinhos. Parece que estão nadando. Oi, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui junto com a Mulher Maravilha para despedir de vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.